A pergunta, na verdade, é por que tu te aposentou? É tipo assim, ano passado que eu tinha a minha maior esperança, entendeu? Porque eu sempre, pô, tu vive isso e aí tu tem uma perspectiva de todo mundo chegar em ti, conversar e falar, pô, que tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, tu vê as pessoas conquistando, tu vê as pessoas perto de ti conquistando, tu vê os caras que jogam contigo sendo vendidos, parece que a tua vez não chega nunca. Aí entra num processo que eu entrei com o Grêmio, tipo, daqui a pouco de atrito, de tudo mais, daqui a pouco isso acontece, aconteceu com o Luan, que é ídolo do clube, entendeu? Aconteceu com o Luan e agora o Luan tá voltando, entendeu? E é teoricamente o normal do futebol, acontece isso no futebol. É, são ciclos, são normais. São ciclos. E aí, tipo assim, eu abracei um ciclo de que eu tinha uma ideia na minha cabeça. Eu vou pra Havaí e eu vou provar pra essas pessoas que elas estão erradas sobre mim. E aí, tipo assim, pô, como eu te falei, cheguei no Havaí e foi muito bem tratado, só que o meu desenvolvimento, eu, em jogo, em tudo, não foi como eu esperava. E, tipo assim, chegou num momento que eu não via mais razão pra aquilo, entendeu? Porque eu tava saturado, entendeu? Porque daí eu entrei num ciclo no Havaí e, tipo assim, pô, o Havaí tá caindo, a culpa é do GPR. Uhum. Entendeu? E eu era um cara que eu fui reserva o campeonato inteiro. Tu era alternativa, tu não era o principal. Exatamente. Então não podia ser... Eu tive um jogo de titular, entendeu? Eu não tive uma sequência. E tudo bem, tá tudo certo. Só que assim, o Havaí tá caindo com a do GPR. E aí entrou nesse ciclo. E daí eu falei, pô, eu não aguento mais esse ciclo. Aí, tipo, pô, quando eu tava em Porto Alegre aqui, eu não podia sair na rua. E lá em Floripa eu não podia sair. Obviamente que não é a mesma proporção, mas... Sim, 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 sim. Então, tipo assim, pô, tu fica, 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 fica. E aí, tipo, tu pensa, pô, será que eu trabalhei tanto pra isso? Será que a minha mãe e meu pai abriram mão das coisas pra isso? E aí, tipo, chegou um momento que tu não é mais feliz. E aí, tipo, não tem dinheiro que te pague, não tem coisa que te compre, entendeu? Não existe isso aí. E aí também eu me senti, tipo assim, eu fiquei muito chateado com uma coisa só do meu câncer. Que, tipo assim, fechou todas as portas. E pelo câncer. Mas se o Diniz te ligou em algum momento, isso não era uma porta se abrindo? Mas isso aconteceu agora esse ano. Só que, tipo, tinha três dias que eu tava muito decidido, entendeu? Se fosse num dia como hoje, obviamente, eu... Pô, professor, não, vamos, vamos embora. Só que sim, tinha três dias que eu tava decidido. Eu só precisava assim, tipo, sabe? Tu teve burnout, pelo que eu tô entendendo. Burnout é quando tu chega num limite que tu precisa simplesmente... Tu esgotou todas as tuas possibilidades, que tu precisa sumir. E aí, tipo assim, tu vai num médico, tu vai num psiquiatra e o cara fala, Pô, nunca vi um estado que nem esse teu, nunca vi. Ah, tu chegou a fazer, procurar ajuda psiquiátrica? Claro, claro, claro. Porque senão, senão o cara enlouquece ou o cara faz alguma coisa de errado. E tu ainda faz terapia? Tipo assim, agora menos, né, do que antes, mas eu ainda faço. Só que... Mas tu chegou o quê? A fazer duas vezes por semana? Claro. Um acompanhamento? No começo era duas vezes por semana. Uhum. E aí, tipo, o cara começa a te fazer entender também, melhora a vida. Tu começa a entender melhor os processos, as coisas. E tu tem que estar disposto a isso. Sem dúvida, você tem que estar aberto. Porque eu tava num momento que eu não... Pro futebol eu não conseguia mais, entendeu? Uhum. E aí que entra da minha rescisão com o Grêmio. Tipo assim, pô, posso tentar arriscar no Grêmio, mas eu sei que não... Pro lendo de situações não vai acontecer. Então assim, entendeu? Já era.